Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é interessante, hein? Josiel Santos, moto pra quem roda 5 mil quilômetros por mês, não é brincadeira não, hein? Olá tio Chico, meu nome é Josiel, moro em Caruaru, Pernambuco, estou querendo comprar uma moto entre 18 e 20 mil reais no começo de setembro. Estou com uma grande dúvida, pois não sei a que melhor atende a minha necessidade. Trabalho com vendas, vamos prestar atenção, olha só, tá, os detalhes. Trabalho com vendas e rodo em média 5 mil quilômetros por mês, muita coisa, hein? Pois atendo várias cidades do estado e no final de semana, descanso. Faço pequenas viagens de 200 a 300 quilômetros, dessa vez com Garupa, também na moto. Tenho planos de viajar no final do ano, um percurso de 10 mil quilômetros, e no próximo ano ir até Ushuaia. Resumindo, quero uma moto confiável e que aguente muitas viagens sem me deixar na mão. Todas as motos que possuir são muito bem cuidadas, sempre fazendo a manutenção preventiva. Fazendo uma longa pesquisa e assistindo vários vídeos, principalmente do seu canal, escolhi 3 modelos. Uma Lander Picolé Chuchu 2020, que custa 19.300. A Versys X300 da Kawasaki, Tartaruga Ninja, ele colocou aqui, 2018, que custa 19 mil. E em terceiro lugar, CB500X, asa de frango, 2015, que custa 20 mil. Sou um chuchu lover assumido, mas, diz aqui o Josiel, mas me apaixonei pela Versys X300. Já a asa de frango, não gosto muito da marca, principalmente das baixas cilindradas. Tenho 1,79 de altura, peso 83 quilos. Pretendo ficar com a moto pelo menos uns 3 anos ou mais. Muito bom. Aceito sugestões. Com uma ressalva, não quero a XRE 300 asa de frango. Cheguei a pensar na BMW, mas, como só temos dois rins... Logo iria ficar sem recurso pra manter a moto. Agradeço pela atenção, abraços. Josiel Santos, adorei. Ai, Josiel, adorei. Quer dizer, você só tem... Ele tá falando da BMW G310GS, provavelmente. Vamos lá, Josiel. Cara, adorei teu e-mail. Adorei. Se você quer mandar a tua pergunta, manda aqui. Fale com arroba chico sepulveda.com.br. Muito bom. E não esqueça, galera, salve a Laurinha, tá bom? Vamos salvar a Laurinha? Vamos doar pra Laurinha? Seguinte. Adorei essa pergunta. Muito válida. Pra muita gente que vai assistir aqui. E, Josiel, você já deixou claro que você não quer asa de frango? Seria uma boa, tá, cara? Mas eu também entendo... Por que seria uma boa asa de frango zero quilômetro? Porque a XRE 300 é muito confortável pra viagem. E você roda muito, cara. E pra Garupa, ela teria aí... É claro, entre uma Lander e ela, ela teria uma potência adequada e seria econômica. Mas, cara, o problema é que você roda muito e você vai ter que fazer pastilhamento, cara. Não roda. Não rola. Essa moto, ela não aguenta pessoas que usam bastante. Vai ter que ficar fazendo pastilhamento toda hora. É um saco. Pastilhamento de 20 em 20 mil. Não rola. Tá? Mas eu acho uma boa moto, tá? Pra lhe dar conforto. E você vai gastar aí 22 mil. Vai ficar acima do teu orçamento. Que eu tô vendo aqui. Você quer gastar no máximo 20 mil. Então, uma zero tá fora. E eu só recomendo a XRE 300 a partir de 2018. Mas vamos lá, tá fora. A carta tá fora do baralho. Aí você fala de uma CB500X 2015, asa de frango. Cara, eu não acho uma boa você pegar uma de 2015 por 20 mil. Não acho. Não acho válido. Eu não faria essa compra. Porque eu já acho que uma moto 2015 já tá mais usada. Você vai ter que gastar mais com manutenção. Eu sei que muita gente vai dizer. Pô, Chico. Mas a moto é boa. Você gosta? Sim. Mas ele usa muito, gente. Ele vai rodar muito. Ele vai rodar 5 mil quilômetros por mês. É muita coisa. E ele precisa de uma moto um pouco mais nova. Que dê menos manutenção. Então, eu tô pensando de forma muito racional aqui, tá? Esquece emoção. Não tô pensando com emoção. É razão pura esse vídeo. Então, você que tá no mesmo esquema aí do Jociel, esse vídeo aqui é razão pura. Não entra emoção no jogo. Porque é uma moto pra trabalho. É uma moto de alta quilometragem. Vai rodar muito. Então, você tem que pensar em economia. Você tem que pensar na segurança também na rodovia. Mas, sinceramente, é mais a robustez e a economia da moto. Porque é uma moto pra trabalho. É uma moto pra deslocamento. Então, a CB500X tá fora, cara. Principalmente pelo fato de ser 2015. Você vai ter uma moto que vai precisar de manutenção. Você vai gastar mais grana aí pra trocar algumas peças. Uma moto com 5 anos de uso. Deve estar muito rodada. Pagar 20 mil nessa moto não vale a pena. E aí, você vai pra uma moto queridinha minha. Que eu adoro. Indico muito pra quem pega a rodovia. Que é a Versys X300. Eu ponderei aqui assistindo. Lendo teu comentário. Lendo teu e-mail. Fiquei, cara. Vou indicar a Versys. Mas é o seguinte, cara. Essa moto não vai lhe dar a economia que você precisa. Ela vai ser muito boa pra você rodar na rodovia. Com garupa, principalmente. É uma moto com 39 cavalos. Uma moto confortável, principalmente pro garupa. Uma moto que vai lhe dar conforto, segurança nas ultrapassagens. E ela vai ser uma moto muito adequada pra rodovia. Já que você roda muito aí. Deslocando-se entre as cidades. Mas... É uma moto de manutenção cara. E quando você pensa numa moto de manutenção cara. E você roda muito. Mas muito mesmo. Por um mês. Você vai vender um rim. Como se você estivesse aí com a BMW. Porque Kawasaki a manutenção é cara, meu filho. Se você fizesse viagens longas. Mas até usasse na cidade. Cara, até ficaria assim. Poxa, ele usa viagem longa. Vai com a garupa. Eu sei que você quer fazer uma viagem de 10 mil quilômetros até Ushuaia. Seria excelente, cara. Então eu deixo... Eu vou deixar a Versys X300 como segunda opção. Porque já pensando nessa sua viagem a Ushuaia. Seria uma excelente pedida. Você vai poder colocar ferro pra passear. Colocar malas laterais. Top case. Tua garupa vai estar em excelente conforto. Porque é boa mesmo. E você vai ter uma moto com motor muito bom. Elástico e uma moto feita pra rodovia. Pra viagens longas. Eu vou deixar como segunda opção. Mas lembre-se que você vai ter aí uma dor no bolso. Porque essa moto ela não vai lhe atender no dia a dia. Que são os 5 mil quilômetros ao mês. Ela vai te dar uma facada, cara. Você vai perder um rim pelo menos. Não os dois. Caso você pegasse uma G310GS. Você vai perder os dois rins. Mas na Versys X300. No esquema que você usa. Seria um rim, cara. Porque você ia gastar com manutenção. A manutenção não é barata. Você ia ter que fazer as revisões. Tudo bem que é uma 2018. Já tá fora de garantia em tese. Mas você ia ter que trocar peça aí. Alguma coisa. Mais pra frente. Porque quando você roda muito. Você vai precisar trocar peça. E as peças não são tão baratas assim. Mas, numa viagem longa. A Versys seria a minha pedida. Por último. A moto que eu escolho pra você. Que eu faria comigo, tá. Eu compraria uma zero quilômetro. Que é a 2020 que você tá falando. Uma Lander ABS. Olha, eu já vi um cara aqui em Salvador. Com uma Lander ABS. Completamente equipada. Cheia de ferro pra passear. Afastador de alforje. Protetor de motor. Top case. Baú, na realidade. A moto pronta pra viajar. Ainda tinha uma bolha estendida. Pra viagem. Eu olhei. Cara, não preciso de uma. Eu olhei pra moto. Fiz. Cara, muito melhor do que uma Teneré. Eu sei que quem tem Teneré. Vai ficar chateado comigo. Mas é uma Lander ABS, tá. E o cara. Resolve a situação. Então, pra você, Jossiel. Se você equipar a moto toda. Colocar aquela bolha mais alta. Protetor de motor e tanque. Alforjes laterais. Afastador de alforje. Um bauleto. Cara, você vai estar com uma moto pronta pra viagem. Muito bem equipada. E você vai rodar os 5 mil quilômetros com o melhor custo-benefício em relação a todas essas outras que eu lhe falei agora e que você mesmo sugeriu. Então, a Lander ABS, ela vai lhe dar a economia. Robustez. Robustez que eu falo. O motor aguenta. Vai lhe dar. Você fazendo as manutenções preventivas. Que será a mais barata de todas elas. Você seguindo aí a garantia do picolé de chuchu. Você vai ter a manutenção mais em conta. Você vai ter aí um preço de aquisição mais em conta. Pelo fato de ser uma moto zero. E você vai botar ferro pra passear. E economia de combustível. Nesses 5 mil quilômetros ao mês. Pode fazer as contas. Além que, de todas essas, o seguro é mais barato. Então, vale mais a pena. E aí, aconselho que você faça a cotação do seguro com a BNP. Tá aqui na descrição. Entre em contato com o Jonas ou o Renan. Você vai ter desconto aqui de inscrito. E aí, cara. Você fazendo essas viagens aí em Pernambuco. Você vai ter muito mais economia com a Lander ABS. Mas muito mais. Coloca na ponta do lápis. Faz as contas aí de preço de manutenção em garantia. Durante um período de 3 anos. Com essa. Com a Versys. E com a CB500X. Você vai ver que a Lander de longe vai ser a mais em conta. Tanto no preço de aquisição. Quanto no preço de seguro. Quanto no preço de manutenções preventivas. Agora. O que peca é o garupa. Quando você bota uma garupa. Essa moto vira aquela devagar e sempre. Então. Você consegue ir para o Ushuaia com ela? Óbvio. Claro. Tem vários exemplos aí de motovloggers. Que viajaram com motos 150 cilindradas. Para lugar longe pra caramba. De garupa. Mas é aquela coisa. Devagar e sempre. É um motor de 21 cavalos. Cara. 22 cavalos. É muito fraquinho esse motor. Né. Então. Dá pra fazer. Você vai ter que tomar mais cuidado. Quando tiver com garupa. Nas ultrapassagens. Porque a moto vai esgoelar. Mas você vai devagar e sempre. Consegue. Tá bom? Então Jossiel. A minha sugestão é. Vai de Lander ABS. 2020. Zero quilômetro. E monta ela toda pra você viajar. Você vai ter economia. Motor robusto. Durável. E você vai ter aí. Uma possibilidade de você ter mais economia. De consumo de combustível. E também no final do mês. Né. Agora. Quando você fizer sua viagem pro Ushuaia. Devagar e sempre. Tá certo? Pessoal. Deixa aqui o comentário de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam. E quero também que vocês ajudem o Jossiel. Nessa escolha. Dando sugestões a eles. Tá valendo aí. Lembrando que ele quer uma moto aí. Pra fazer 5 mil quilômetros por mês. Tá? Uma moto que seja econômica. Que dê pra rodar na rodovia. Ele vai colocar garupa. E ele não quer saber de uma asa de frango XR300. Tá bom? Então beijo Jossiel. Leia aí os comentários da galera. Tá bom? Pessoal. Deixa o joinha. Deixa o dislike também se quiser. Se você quiser se tornar membro aqui do canal. Clica aí. Oito reais gente. Seja membro. Os membros mais antigos ganham camiseta do canal. Só paga o frete. Me sigam lá no Instagram. Acessem lá. ChicoSepulveda.com.br. Tá bom? E muito em breve as camisas aqui do canal. Na lojinha aqui do canal. Tá certo? Um beijo. Participe também da vaquinha. Da Imabomba. Tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Se vocês querem ver essa Imabomba lá na Transamazônica. Participe aí da vaquinha. Tá bom? Um beijo. E até amanhã. Lives de segunda a sexta. Todos os dias. De segunda a sexta. Às dez da noite. E aos sábados. Two minutes to midnight. 23 e 58. Beijo. E vídeos. Às sete da manhã. Todos os dias. Beijão. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.